Vamos lá, entrando ao vivo. Ah, o que é? O que é? Pessoal, vamos pôr a imagem. A gente sabe que está a tela preta, sem luto. Ok. Vamos dar ao pessoal. Minha menha! Minha menha. Minha menha! Minha menha menha! Minha menha. Você é um afiado? Não, aquele São Tiago é o meu. É um golzinho, um golzinho, meu pai. Golzinho, São Tiago. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais uma batalha antes da Capitânia. Eu espero que sim. Atalhos de longo alcance te mostram que não há naves de grande porte neste sistema. E claramente não tem balão estratégico. Espere. Vê se na cruz FTL em qualquer batedor rebelde acaba de saudar essa legião. Ah, não. Ah, é? A gente também tem. É, não tem isso. Vamos pegar um de surdez. Tem! Tem sim. Tem. Tem sim. Vamos dar um chi. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ela gostaria mais da minha favorita Mamãe, ta pertinho da capitãe O que é isso? Eu quero que você tenha O que é isso? Tchau, tchau. Opa, agora que a gente chegar, que aí eu vou ver quanta maneira é. Vou preparar. A primeira parte da base da federação que compre a maior parte da falta de treinamento de forças rebeldes. Você mantém a nave afastada. Quinta por uma luta para evitar a consulta. Não há muito o que você possa fazer para ajudar na batalha. Sua missão é a chave para não parar como vai querer. Você tem barra para enfriar na vida. Gostou, né? Coitado, desculpa. Vai estar ela, Capitana Rebelde. Se você puder destruir essa monstruosidade na falta da federação, terá uma chance de subir. Pai, eu só ouvi o tamanho como ela chegou. É? É isso. Ela é... O que é? Ela é... Ticadinha. Vamos tirar. Mamãe, a Capitania deve chegar na base. Agora a gente está no ponto mesmo. Mas a gente está lá nofłeiro para arrelar. Opa, mas fique em vicílio! Ei, vai atirar um vício! Não, eu só de três! Eu não gosto! Eu... Rapaz, pego um... Dona e nós! Não, é só um vício! Num, década, tranquilos Escutado, cuidado! Austra! Escuta! Que estravo! Escortou aquele estravo? Escuta aqui o estravo? Escuta! Que estravo? Tira! Escuta! Que estravo? Escuta! o que vocês estão aqui? o que vocês estão aqui? o que vocês estão aqui? não tem que ir embora não tem que ir embora Hoje não tem o Roya Roya e esse aqui, a gente já tem. Mamãe! Já tá na base da neve morta! Agora a gente tá lutando com ela! Agora a gente tá lutando com ela! Mamãe! Vai dar quebrar outra parte! Quebra tudo! Aham! É muito difícil quebrar tudo! Vai conseguir quebrar só uma parte! Depois outra parte, tudo! É o Satran! Eu tô levando um pedacinho do passarinho! É isso! Enfrentamos gente! Sim! Agora pegou fogo naquela arma! Não vai ter mais quebra! A gente vai atirar nessa! Delta! Doz! Tchau 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 Tchau! Tchau Tchau Tchau! Mamãe! Já já tem dois pontinhos que vai quebrar! Tchau Tchau! Tchau Tchau Tchau! Tchau Tchau! Vai pegar! Depois vai levar outra parte Depois vai levar outra parte Vai levar outra parte Conseguimos Conseguimos Fez uma parte É rápido Espera ela voltar Apareceu Apareceu Você persegue Capitães Comprar sofrer danos pesados Na o campo Já Eu era bem aqui Agora tem Os drones Que manda A Capitã Rebelde Quem manda A Capitã Rebelde Eu e a Capitã Rebelde A Capitã Rebelde Tá bom? Os drones estão aqui Oh! Bem na hora Esse robô deve ser um garoto Onde que viu esse robô? Onde que viu esse robô? Onde que viu esse robô? Hã? Onde que viu esse robô? A Capitã Rebelde A Capitã Rebelde Onde que viu O que é isso? O que é isso? O que é? O teu bloco! Está invisível. Tá, seguro. Vai, segura a volta Presta que me dá Capitão Rebelde pra gente Que dá Bom? Que dá, mãe? Como faz, mãe? Mamãe? Eu não morri na parte Justo quando você consegue ficar em vantagem Ela tá um tempo só Você precisa continuar Agora a gente tem que ir pra cima dela Você não sabe bem como ela continua Agora a gente tem que ir pra cima dela Ela trouxe de elogio ao teleporte dessa vez E para algum tipo de superagem Prepare-se Mamãe? Oi! Agora tem tudo Sancionado, Capitão Agora tem escudo verde Tem escudo verde Onde é a Capitão? A gente é capitão e agora Ah! Onde é o meu negócio aí tá? A gente é capitão e agora Papai, fala um pouquinho. Eu vou pegar aqui. Papai, continua aqui comigo. Errou, bicho! Eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Papai, eu vou pegar aqui. Papai, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. E aí, 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 eu vou pegar aqui.